Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Já na tarde dessa terça-feira, 12 de outubro, dia mundial das crianças Aqui no bairro Setúbal é realizado um super evento que já é tradição no bairro Já a quarta edição do evento, projeto Criança Feliz Nossa Senhora Aparecida Que começou como um voto na verdade, mas que hoje é um grande sucesso Tendo a aprovação de todos os moradores, locais de outros bairros também Que estão nesse exato momento podendo curtir e aproveitar tudo aquilo que está sendo oferecido É uma programação repleta, com presentes sendo distribuídos, lanches, brincadeiras Tem ali os brinquedos também instalados, tudo para alegrar mais ainda a comunidade local As crianças da comunidade local Está muito bom Você tem quantos anos? Eu tenho 8 Moro aqui no bairro? Moro lá na rua do Sol Balsatuba Você vem mais quem vai mudar? Vai da minha mãe E está muito feliz? Estou Já brincou? Já No que tanto? Com a minha amiga Legal E aqui é a? Kessian Tem quantos anos? 9 Já brincou bastante? Uhum Está gostando? Estou demais Agora manda um abraço para todas as crianças que estão te assistindo agora Um abraço Irmão está achando muito bom Parabenizar a toda a organização Parabéns Brincadeira? Bom Chegou aqui faz horas? 4 horas 4 horas? Já brincou no pula-pula? Gostou? Gostei E agora manda um feliz dia das crianças Feliz dia das crianças Ah, eu acho muito legal Porque ela foi muito legal fazer isso com a gente Ela lembrou das crianças E o que você poderia agora Olhando para a câmera aqui O que você queria dizer para ela Que você ainda não falou Para a organizadora do evento? Ah, que ela é uma ótima pessoa Que eu nunca tinha visto uma pessoa Tão boa igual ela Só agradecer Sim E você já brincou bastante? Já sim Qual foi a sua brincadeira favorita aqui hoje? Foi a brincadeira da cadeira É? Uhum E teve lanche também? Sim Tudo aprovado? Sim Muito bonito, importante, né? Porque ela faz isso com muito amor Ela gosta do que faz E ela tem um dom De organização Como você pode ver É tudo muito bem organizado Então ela está de parabéns Eu creio que também Que Nossa Senhora Aparecida Também está alegre Também com essa Digamos assim Com essa homenagem Porque ela não faz isso Não é só porque é dia das crianças Mas também por Nossa Senhora Aparecida É uma iniciativa muito louvável, né? A gente sabe que a gente vive num tempo tão difícil Mas ver iniciativas como essa Que promovem a alegria A satisfação das crianças É algo muito gostoso, não é verdade? Muito, muito gostoso mesmo E muito satisfatório também, né? Eu creio que as crianças e os pais Com certeza são agradecidos As crianças ainda não tem ainda esse Digamos assim De perceber, né? De dizer assim Ah, eu vou agradecer Mas fica satisfeito Com certeza, né? Tem lanche Tem brincadeiras E isso preserva a inocência das crianças Que é o melhor E muito bonito também Tem mais ou menos uma noção De quantos presentes Estão sendo distribuídos hoje Nesse evento? Mais de 200 A gente chega a uma faixa Que era de uns 300 E como que é o coração No momento desse De alegria Como é que não fica a satisfação Na verdade Participar da infância Dessas crianças? É muito gratificante Para a gente ver As crianças do bairro Muito felizes E todo ano já é tradição E a gente fica muito feliz Porque todo ano dá certo É cansativo? Muito cansativo Mais? Mais Muito, muito, muito mais Mas é muita alegria também, né? Muita alegria É muito gratificante A gente fica uma pessoa Muito satisfeita E agora é só mandar Um feliz dia das crianças É, eu desejo um feliz dia das crianças Para todas as crianças do mundo É, esse projeto Eu comecei ele como uma promessa Né? E depois, com um ano Eu vi a carência das crianças Do meu bairro Que no dia das crianças Não tinha mãe Aliás, tem mãe que não tem condições Então eu comecei A pedir Para os meus amigos Para os meus vizinhos Né? Para a minha comunidade A colaboração De brinquedo De cachorro quente Então eu comecei Então hoje está com quatro anos Hoje é o quarto ano Do projeto Criança Feliz Nessa Senhora Aparecida É a minha traduora Né? Que eu Sou devota dela E todos os anos A gente quer fazer esse projeto Começou pouquinho Pequenininho e tudo E hoje Como vocês estão vendo Abrande Acho que O que? Nas duzentas Duzentas Duzentos Quanta criança Né? Todo mundo sabe Que a dificuldade Depois dessa pandemia Ficou lindo e difícil Os brinquedos ficaram Muito caros Mas mesmo assim Meus amigos Não me deixam lá Meus parentes Meus amigos E sem falar também Dos políticos Que não tem como Você não Abraçar Político Na hora dessa Porque esse político Vem Para me ajudar Eu não vou dizer não Mas o projeto Criança Feliz Nessa Senhora Aparecida É independentemente De política Viu? Tanto faz ser política Como em todos os anos Eu faço ele Sem fim lucrativo Ou não? Sem fim lucrativo Nenhum A satisfação É só ver esses sorrisos Ave Maria Para mim é um prazer Muito grande Ver eles assim Sorrindo Brincando Tinha Qualquer brinquedo Fico muito triste Não dá Fico muito triste Mas até Jesus Vai dar E hoje começou Que horas? Hoje começou 5 horas da tarde Já era dessa E lá tem brincadeira Tem cachorro quente Tem bolo O cachorro é Pipota Picolé Então tudo isso Não é só eu Que eu não tenho condição De fazer A brincadeira Eu posso fazer E sim Com a ajuda De todos E eu só tenho A agradecer A Deus Em primeiro lugar Nossa Senhora Aparecida E todas as pessoas Que me ajudaram Nesse projeto Tem o Valdinho do Setorba Mardal Telane Todos Todo mundo Todo mundo Davi Brandão Que está vindo aí Também contribuiu Reginaldo do Posto Gilão Toredo Doutor Lisboa Apareceu aqui De surpresa Mas bem-vindo Recebo todos Na minha casa Não tem aquele negócio De dizer que eu não recebo Recebo todos Tchau